O deputado federal Glaustin da Fox, do partido Podemos, confirmou hoje no giro do Jornal Popular que fez o convite ao ex-deputado e empresário Sandro Mabel para disputar a Prefeitura de Goiânia na sucessão de Rogério Cruz. Mabel ainda não bateu o martelo. Vale lembrar que Sandro Mabel, se fizer uma comparação com todos os pré-candidatos a prefeito de Goiânia, o pensamento dele é bem mais veloz do que os demais. Sandro Mabel conhece o planeta inteiro. Durante a sua passagem pela Câmara dos Deputados, os avanços foram visíveis. Quando ele disputou as eleições contra Darcy Acorce em 92, indo para o segundo turno e dando praticamente um empate técnico com a vitória de Darcy Acorce, as forças do MDB ficaram enciumadas e pularam para o lado de Darcy Acorce, como os Abrãos, Pedrinho Abrão e Moisés Abrão, também o ex-governador Ari Valadão. Mauro Reis, empresário bem-sucedido em Goiânia na época, que foi prefeito em 74, jogou todas as fichas contra Sandro Mabel. E Mabel hoje é o mais preparado, na minha opinião, para administrar Goiânia numa eventual disputa e vitória. Na política, ou é ou deixa de é.